Pronto. Tudo? Ó, o Pedro já tá... Já entrou aqui, já. Então, ó. Boa noite, amores e amoras. Boa noite, Brasil. Bem-vindos a minha, a sua, a nossa casinha de boneco. Vocês estão vendo o meu braço aí. Desliga... Diminui o volume, no mínimo, aí. Pronto, acabei de tirar o áudio daqui, pedi pro Fernando dar um close aí, ó. Ainda ficou meu negócio de pintar lá no fundo, a foto não ficou muito boa, não. Eu trouxe um pouquinho aqui, pedi pro Fernando começar por aí, tá? Peraí. Por aí, com uma amostra da nossa coleção de tecidos. Então, é... Do 1 ao 9, nós temos aí. Cor 1, a mais loirinha. Cor 2, a da bruxinha, que a gente tanto ama, que eu faço bastante bruxinha, bastante bonequinha, que é a ruivinha. Cor 3, mais castanho claro. Castanho escuro. Cor 5, mais marrom. A cor 6, é a mais fechada. A 7, é um vermelho mais intensa. Oi, Andressa. Beijo. Oi, Glorinha. Cor 8 e cor 9. Eu não tenho a cor 10 no momento, tá? Então, aqui tá da cor 1 a 9, certinho? Acho que é melhor você já observar aqui no site ter errado, porque provavelmente algumas pessoas já vão falar que... É. A foto no site está errada, então o Fernando vai estar atualizando essas cores hoje à noite. Cláudia, mas eu sempre pedi e nunca foi errado. É porque eu sempre olhei a cor que vocês compraram pra separar o pedido, por isso que não vai errado. Mas nós vamos atualizar a cor no site, tá? Por que que eu trouxe os tecidos hoje? Hoje, a nossa live... Olha eu aqui. Oi. Tudo bem, pessoal? Boa noite. Hoje, a nossa live é pra falar de cabelinho. Todo mundo pede muito, principalmente as nossas parceiras de outros países, porque não tem o tecido de cabelinho lá. Não é uma exportação muito tranquila, e todo mundo pergunta, e mesmo quem compra, como é que eu faço, como é que eu faço, meu desfia, ou não enrola, o que que acontece. Então, o que que nós vamos fazer hoje? Eu vou mostrar pra vocês como otimizar esse tecido, como é que a gente vai cortar, por que que a gente vende de um metro, vamos costurar, vamos cortar e vamos enrolar, tá? Então, assim, um pouquinho de paciência. Vou pegar a cor oito, derrubei a nove no chão, tá? Tô aqui com a cor oito, tá dando pra ver? Vou pegar ela aqui, muito que bem. Amor, meu avental ficou ali atrás. E vou pedir pra você tirar essas cores daqui pra mim agora. Eu vou precisar de espaço. E eu vou tirar... Desculpa. Vou cortar meu avental. Isso. Eu só preciso da fita métrica, na verdade. Obrigada. Então, eu vou pegar na minha peça, tá? E vou cortar um metro dela, tá? Então, eu vou medir aqui e vou cortar um metro dela. Pode tirar os outros aqui? Pode. Tô cortando aqui na orelha. Vocês conseguem ver aqui, ó, na minha mão? Que eu tô aqui na orelha do tecido? Isso é a altura do tecido. E de onde ele vai? De orelha a orelha é a largura. Tá? Então, esse conceito de altura e largura é bem importante. Medir ele aqui, eu vou rasgar. Eu sempre rasgo o meu tecido, eu sempre corto ele desta forma, tá? Nesse etáculo. Do que a gente vai trabalhar, do que a gente trabalha habitualmente, tá? Porque é um jeito que a gente prefere trabalhar, como a gente trabalha muito com desfiado. Então, aqui eu tenho um metro de tecido e é dessa forma que essa é uma das formas que nós vendemos no site. De um metro. Cláudio, quantos cabelinhos a gente vai conseguir fazer? Nós vamos conseguir fazer pelo menos três. Por quê? Eu trabalho com dois tipos de cabelo. Um que é esse primeiro que nós vamos fazer, que ele tem setenta de altura. E aí, eu vou marcar aqui, setenta centímetros. E vou cortar. E vou ficar aqui com meus trinta centímetros. E vou rasgar. Esse de trinta que eu separei, ele é o primeiro cabelo que a gente começou a trabalhar, tá? É o primeiro jeito que eu aprendi lá no country com a cola. Não era essa medida, claro, mas é o cabelo. Que a gente dobrava três, quatro camadas, tá? E passava a costura e aqui formava a franja. Então, é deste jeitinho que eu vou fazer no cabelo com a franja. Amor, vai me perguntando as dúvidas, tá? A todo momento. Não deixa de perguntar. Eu assentei pra ver os comentários agora. Agora eu não vi nada. Até se tiver muita dúvida, muito questionamento, eu deixei aqui. Oi, Claudete. Oi, Nívia. Boa noite, Portugal, Fernanda. Eu tô tentando dar uma olhadinha ali embaixo, mas vou focar mais lá quando a gente for começar a cortar. Então, esse daqui é os trinta centímetros que eu separei do cabelo. Com esse cabelo você faz muitas e muitas e muitas bonecas nossas, tá? E se quiser, tirando as que vai chapéu, você pode usar em qualquer uma outra, tá? Então, aqui eu vou passar uma costura, vou cortar a franja, vou cortar o resto e nós temos um cabelo de trinta de altura por cinquenta de largura, três vezes. O que é que é importante aqui? A orelha. Eu tô de orelha a orelha. Esta medida tem que ser na altura e o cinquenta na largura. Eu não posso fazer a franja no rumo da orelha, porque senão ele não enrola. Ele tem que ser paralelo à orelha. Tô falando grego? Espero que não. Então, aqui nós temos um cabelo. A gente mostrou todas as cores do tecido, mas a gente não falou o nome do tecido, né? Eu falo. É, que tecido é esse? Tecido coleção Hair Dolls de Cláudia Figueiredo, fabricado pelo Fernando Maluí. Mas, em teoria, o tricoline 100% algodão é a base dele. A base dele é tricoline. Ele é um tricoline 100% algodão. Qual é a diferença? Ele tem um preparo na fábrica que garanta que ele cacheia. Ele é mais sedificado, mais macio. Ele não é tão seco. Tem mais glicerina, mais uns negócios lá que eu não sou química, não, gente. Antigamente, eu até era enfermeira. Agora, eu acho que eu não sou mais, não. Esse de 70 centímetros, eu dobrei ele no meio. Tá vendo aqui que eu uni orelha com orelha? Eu dobrei ele aqui no meio. E eu tenho duas partes dele. Daqui, então, eu vou cortar. Aqui eu não vou rasgar, porque senão ele sai muito fora do fio. Tá? Então, eu vou vindo aqui e vou cortar ele. Até o final. E aí, cada parte dessa, eu vou dobrar em três. Desta forma. Tá? Alinho o máximo possível, com todo o cuidado do mundo. Tirar aqui, esse de baixo, pra vocês verem. Tá? Então, aqui, o que que eu tenho? 70 na altura da orelha, pela metade da largura. 25, 75 centímetros. Dobrei em três. Fiquei com 70 por 25, três vezes. Que é isso que eu escrevo nos projetos. E vou marcar o meio. Este é o cabelo que, geralmente, eu uso pra bonecas... Comecei usando ele nas bonecas de chapéu. Depois, eu passei a usar ele nas bonecas de boina e cabelo solto. Tá? E agora, eu já fiz vários penteados com ele. Já mudei bastante coisa. Já pode não ter chapéu. E a gente inovou em mais algumas coisas. De deixar ele pronto antes de pôr na cabeça. Tipo uma peruquinha. Tipo uma aplique. Tá? Ó, tô dobrando o outro. Então, esse é um cabelo de 70 que eu tenho usado muito. Tá? Então, por que que eu tô explicando tudo isso? Porque vocês têm que ficar atentos. A orelha. Tá? E por que que eu vendo de um em um metro? Porque você consegue fazer ou três dessa forma, ou três de 30 centímetros. Tá? Também temos no site cinco cores de 30 centímetros. Pra você, quero fazer tudo com franja, quero ter variação de cor, não quero ficar com um metro das três cores. Nós temos também. É, esse é o kit, né? O kit cabelinho. E esse é o kit cabelinho. Nós chegamos a levar pra uma feira uma vez, vários cortes de 70 centímetros. Mas acabou que deu muita confusão, porque ninguém entendia muito o objetivo dele ser 70 centímetros. Então, o objetivo é esse. Vocês estão vendo que eu dobrei ele aqui no meio e tô vincando ele, ó. Tô vincando aqui com a minha mão. Tá aqui, ó. Vinquei, vinquei, vinquei. Por quê? Porque aqui eu vou passar uma costura pra dividir metade dele pra um lado, metade pro outro. E essa costura é o meu guia. Então, agora, nós vamos pra máquina. Como é que nós estamos, gente? Trezentos e eitenta e cinco. Ai, que pobreza. Eu sei que o assunto é chato, né, gente? Vou falar um negócio pra você. Então, aqui, trouxe a máquina, montei aqui na sala. Onde eu vinquei, amor? Vê se você consegue dar um close aqui. Eu vou passar uma costura. Peraí que eu tenho que achar o pezinho da máquina. Achei. Então, eu começo ela. Dou um retrocesso. E venho com ela. Até o final. Cortei. Tá? Então, costurei um cabelo. Esse outro cabelo, nós vamos costurar também. Cláudio, você não marcou. Não, eu vou usar aqui. Amor, mostra aqui na placa. Eu acho que você vai ter que chegar bem aqui perto. Eu não sei se tá conseguindo mostrar meu dedinho. Tá? Também te amo, Andressa. Oi, Cal. Gente, compartilha aí, vai. Depois fica todo mundo perguntando como é que faz o cabelinho. Enchou o filhotinho de Maria Fedida aí, ó. Cadê? Tá aí atrás. Tá aqui atrás. Ela tá na luz. Gente, tem uma Maria Fedida que quer morar aqui. Como eu tenho um monte de árvore, deixa ele aí, bonitinho. Pronto. Ó, o Fernando não vai conseguir mostrar isso aqui. Mas aqui na placa do homem... Olha o Maria Fedida. O que é pra mostrar? Não tô entendendo. Aqui, você teria que vir com o negócio. Aqui na... 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 Eu quero mostrar isso daqui. Tá, peraí. Deixa eu tirar o tripé. Traz o tripé daqui. Espero que... Não tira... Anda com o tripé. Não tira do tripé que vai dar errado. Anda com ele. Posso tentar trazer a máquina mais pra cá. Peraí, ó. Vou trazer ela mais aqui, gente. Aguenta aí um pouquinho. A placa... A placa... Aqui, ó. Nossa plaquinha. Toda máquina tem marcação. Isso daqui é um centímetro... Dois centímetros... Três, quatro, cinco centímetros... E a marcação em polegadas. Então, aqui, ó. Eu vou posicionar ele no três. Eu vou fazer uma franja de três centímetros. Então, eu vou começar a costurar aqui. Retrocesso. E vou me guiando pela marcação da máquina. Fazendo uma franja de três centímetros. Pronto. Costurados. Tá dando pra ver? Eu até deixei um tom um pouquinho mais claro de linha. Tá? E aqui nós temos, então, os dois modelos de cabelo. Tirando o do anjinho que nós fizemos. Que é aquela tirinha. Que é o de cabelo de menino. Que eu mais... Que eu mais uso, não. Que eu uso no ateliê. É sempre franja ou costura no meio. Não tem outra costura. Não tem outro jeito de costurar. Tá? Desligar a minha máquina. E aí, como é que nós vamos trabalhar a partir daqui? Deixa eu puxar as coisas pra cá. Deixa eu puxar as coisas pra cá. Esse daqui é o cabelo com franja. Que é o nosso tradicional. Então, nós vamos começar com ele. E eu vou cortar a franja dele na tesoura. Bem fininha. De 0,3 a 0,4 centímetros. Tá? O mais próximo da costura que eu consegui chegar. E aí, eu vou com ele até a final. Hoje, vocês vão ter que ter um pouquinho de paciência. Porque eu quero cortar tudo com vocês. Até pra vocês terem essa noção do tempo que a gente gasta. Então, assim, tem gente que fala pra mim, Cláudio, o cabelo de tecido é caro. Eu não acho. Porque com 27, 28, 29 reais o metro, você faz pelo menos três bonecas. Depende da lã que você vai colocar. Ou do cabelo sintético que você vai colocar, você não faz três bonecas com esse valor. Tá? Então, a primeira dúvida aqui, pelo menos que eu consegui ver até agora. Esse tecido desfia? Desfia, desfia e nós vamos falar por quê. Todo tecido desfia. Não tem como o tecido não desfiar. E aí, agora nós vamos falar exclusivamente sobre isso. O que é que a gente precisa entender, meninas? O tecido, ele vai pra máquina de tecer, lá na tecelagem, trançando um fio com outro fio. Então, vem um fio de um lado, um fio com outro. Um fio de um lado, um fio do outro. Um fio do lado, um fio do outro. Fio do lado, um fio do outro. Quem é um pouquinho mais antigo, lembra que antigamente o arroz, o feijão, vinha naqueles sacos. Sabe aqueles sacos grosso de arroz, de feijão, de café lá da Roça? Se eu sou da Roça, eu conheci isso, tá? O tecido, ele é tramado daquele mesmo jeito, tá? Só que lá era uma trama larga, que a gente conseguia enxergar. O pano de chão é tramado do mesmo jeito, só que é uma trama mais larga. O tricoline, o percal, 150 fios, 200 fios, 400 fios, o hebreu, o não sei o quê. Porque toda trama de tecido é feita, vindo um fio do lado do outro e trançando na máquina de tecer. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá? O que acontece? Pra ele não desfiar, eu teria que conseguir, milagrosamente, cortar exatamente onde ele foi trançado. Aqui no meu dedo, ó, pensando nessa trança, teria que ser exatamente onde tá encontrando os dois eixos, no meio da tesoura. Pra ele não desfiar. Mas eu não consigo, porque ele tá muito apertadinho. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou tentar sempre alinhar o fio o máximo que eu puder. E como eu alinho ele? Eu alinho pela dobra do tecido. Tá vendo que aqui tem uma dobra, onde eu dobrei ele em três? Então, aqui eu tenho uma dobra do tecido, tá? Eu não vou me preocupar se ele tá muito tortinho ali ou não. Eu vou me alinhar pela dobra, que geralmente é onde o fio assenta. E aí, eu vou cortar ele de um em um centímetro, pra fazer o resto do cabelo. Mas o seu não desfia, né? O meu desfia também. Então, eu vou cortar, vou cortar a metade desse. Ou todo ele. É rapidinho também. Enquanto isso, gente, vai passando as dúvidas, vai falando o que vocês estão achando. A dúvida, por enquanto, eu não tô vendo nenhuma aqui. Passando quais são as dificuldades. Mas, tá todo mundo pedindo pra você mandar um alô aqui, pessoal de Mato Grosso. Alô, Mato Grosso, quem tá aí de Mato Grosso? Andressa de Brasília. A Shirley tá aí, quem tá aí? Shirley Pinheiro. Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Minhas meninas de Floripa. Minhas meninas do Rio de Janeiro. Pedroca, a cada ano que eu termino, eu penso em você. A Matilde tá perguntando se esse tecido é tricoline. Sim, é tricoline. Sim, tricoline, 100% algodão. Mas é um preparado diferente em fábrica, gente. Por que que eu falo sempre isso? Porque você vai achar um tricoline até marrom lá no bazar, perto da tua casa, tá? Só que ele não vai enrolar. Mesmo você cortando ele no fio, mesmo você obedecendo a orelha, mesmo você fazendo tudo isso, ele não vai enrolar. Por quê? Porque eu tenho tricolines mais ralos, com poucos fios na hora de tecer, aquele que a gente enxerga do outro lado, que dá pra fazer com a dor de pano, tipo chita, tá? Que ele é mais abertinho. Então, tem uns tricoline que você vê até o pensamento, né? Ele é quase transparente, não vai enrolar, tá? Pessoal do Paraná, de... Oi, Paraná. Hoje me perguntaram quando eu vou pra Curitiba. O que tá certo de eu ir pra Curitiba é em outubro. Não sei se vamos antes disso, tá? Belém do Pará. Belém do Pará, que delícia, Belém. Osório, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul. Pessoal de Ouro. Osório, Minas, Brasil todo aí, que delícia. É, o Pedro tá perguntando se você tem onde vende esse cortador aí. Esse daqui, Pedro, eu comprei na feira, tá? Esse específico, ele é um da Olfa, que ele é pra destro e canhoto, tá vendo? Que ele abre e sobe dos dois lados. E ele tem troca fácil de lâmina. Então, você tira ele aqui, ó. Ele sai, você não tem que esparafusar nada. Entrou, você puxa e fecha e continua cortando. Ele é muito anatômico, ele não cansa. Só que não é fácil de achar. Você só vai achar na Mega. Tá? Então, ó, vou com ele até o final. Claro, mas tá torto embaixo, tá? Por quê? Porque nós estamos alinhando pelo fio. Se eu for alinhar ele demais aqui embaixo, a trama vai ficar mais torta. E aí, a coisa zambeta. Você tem algum... Acho que esse foi o que você costurou, né? Ou você costurou os outros dois também. Costurei esse e costurei dois. Esse e esse. Por quê? Porque tem gente que ficou com dúvida aqui sobre a dobra do tecido. Que eu também não dei muito zoom. Na hora eu tava tirando coisas aqui. Qual das dobras? Porque se for essa da grande, eu peço pro Fernando cortar mais 30 centímetros e mostro. Ali eu tenho... Eu sempre vou dobrar em três. Paralelo à orelha. Ó, olha o tanto que ele sai fora. Vocês estão vendo isso daqui, ó? O tanto que ele sai fora na hora de tecer. O que é que é importante a gente pensar aqui? Ele tá na máquina de tecer, tem a tensão do fio. E tem a tensão de rotação, né? É rotativo esse pano. Então, de acordo com a tensão com o negócio, o pano às vezes vem mais pra lá e mais pra cá. Ele vem mais enviesado. Então, mesmo de cabelo, às vezes ele vem mais torcidinho. Tem gente perguntando se dá pra cortar na tesoura. Eu acho que não, né? Ele dá. Só que você tem que fazer o quê? Mas é bem mais difícil, né? É, vou explicar. Dá pra cortar na tesoura, Cláudia? Dá. E aí nós vamos falar um pouquinho disso depois também. Só que você tem que alinhar ele em cima de uma mesa, marcar de um em um centímetro e cortar ele reto. Você não pode pegar ele aqui na mão e falar assim, ó, vou cortar na tesoura, tá? Mas, respondendo a minha amiga da Austrália, o que que ela pode usar? Se for tricoline normal, Joana Gregório, o que que eu vou fazer? Antigamente eu não tinha esse tecido e eu fazia boneca do mesmo jeito, tá? Então, como é que a gente fazia? A gente, eu pego, posso mostrar isso pra vocês amanhã na dica do dia, porque eu vou estar fazendo isso. Faço uma misturinha de trezentos, meio litro de água, umas quatro colheres de cola branca. Pego esse tecido inteiro, mergulho lá dentro, deixo vinte minutos, meia hora. Tiro, bato ele, ponho no sol pra secar e espero, tá? Você tem alguma, aí uma pergunta, tá? Não é coisa que falaram aqui, não. É uma coisa que eu já recebi por inbox, já que me falaram. Existiria alguma alternativa a usar cola? Porque a pessoa, ela tá fazendo boneca pra entregar em escola, por exemplo. Então, não pode ficar colocando produtos desse tipo assim num material que a criança vai pegar, entendeu? Não, mas você não vai colocar uma cola que vai ficar duro. Você vai colocar a cola branca, você pode pôr menos, mas você tem que dar uma engomada no tecido. Tem gente que engoma, eu nunca fiz isso, gente. Eu sei que a sogra da minha irmã fazia goma com água e farinha de trigo, é isso, Ana? A Ana tá aí, é Bernardino ou não? Água e maisena. Na verdade, o que você precisa é de um pouco de goma, você vai dar uma engomada nele, botar ele pra secar, deixar ele mais durinho. secou, tá durinho? Você corta e enrola. Outro jeito, pra essa pessoa que tá na escola. Você pode cortar, fazer todas essas etapas, aí com ele, com esse jeito, ele cortadinho assim, mergulha ele lá, vai fazer isso daqui, ó. Amassar ele todinho. Amarra, 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 amarra. Amassa, amassa, amassa. E eu vou trazer isso em algumas bonecas do Work Free, porque é uma técnica mais antiga que a gente fazia, e ela é mais rápida. Põe na água. Depois que saiu da água, isso aqui tá menor ainda, você vai ficar ele mais amassadinho. Deixa secar aquele bolinho. Depois você estica o bolinho, ele vai tá todo e durinho, meio amassadinho, desta forma aqui. E aí você pode colocar na boneca. Às vezes você pode tentar enrolar ele dar certo, às vezes você não consegue. Depende muito do tricoline que você usou. O bom de eu ter amassado desse jeito aqui, é que, ó, Fernando, vê se você consegue dar zoom aqui pra mim. Ó, perguntaram aqui, a Roseli perguntou de como calcular o tamanho do cabelo pra cortar o tecido do tamanho certo. Geralmente, no projeto tem, tá? Só que, assim, eu uso medidas padrões. Digamos assim. As bonecas grandes que eu vou fazer com franja, eu uso de 30 a 35 centímetros. Eu sempre trabalho com a largura toda. Por quê? Eu vou franzir ele em volta da cabeça, tá? E aí, se for uma boneca menor, ela fica mais cabelodinha. Se for uma boneca muito grande, ela vai ficar com o rostinho mais esticado. Mas é muito difícil eu ter um rosto tão, tão grande que os 50 centímetros não dê pra dar a volta e franzir um pouquinho, tá? Então, ou se eu for usar de franja, eu sempre, a maioria das vezes, eu uso a largura toda. Exceto, gente, uma boneca muito pequenininha. Por exemplo, a da xícara lá. Mostra lá pra mim, ó. A lá, lá na xícara, eu uso a metade da largura. O tem que dar pra você dar a volta e franzir. Entendeu? Então, tem que ter pelo menos uma vez e meia, duas vezes o diâmetro dessa cabeça, tá? Pra dar um refolhudinho. Mas, por exemplo, se a cabeça é muito grande, acho que a maior cabeça que eu já fiz foi da Nicole, do balanço, eu fiz ela com a outra técnica do cabelo e aí eu coloquei quase a largura toda do tecido. Eu tirei só uma faixa de 60 e trabalhei, em vez de trabalhar com 75, eu trabalhei com 90. Deu pra entender isso? Foi muita informação, né? É muito número. Então, por isso que a gente vai devagar. O que que eu quero mostrar aqui? Mas o vídeo vai ficar gravado também. Você pode dar um rewind lá e assistir de novo pra pegar direitinho. Ó, eu mantive ele na dobra. Eu alinhei ele pela dobra. Mas, ó, tá vendo aqui que eu tô puxando e ele tá saindo? Porque aqui foi onde ele foi tramado. É a junção do tecido. Igual o pano de saco lá, tá? Então, dá pra perceber que ele sai? Então, esse é o desfiado que ele tem, o que foi cortado fora da fibra, tá? Mas, Cláudio, eu olho o seu não tem. Por que que o meu não tem? Porque aí nós vamos pro trabalho. Eu vou enrolar esse tecido e à medida que ele for desfiando, ó, eu vou colocar aqui na mesa, eu vou limpando ele. Tá? Então, ó, eu puxei, do lado de cá ele saiu, do lado de cá ele não saiu, ele ficou preso aqui. Então, eu vou vir aqui e vou limpar ele. Limpo do lado de cá. E enrolo. Tipo aquele corte borboleta que a mulherada faz agora, pra tirar o frizz, as pontas, né? Aquela tesoura que vai tirando as escamas de fora do cabelo, é a mesma coisa. Coisas importantíssimas. A tesoura fechada, sempre fechada. Eu nunca trabalho com a tesoura aberta. Além do risco que é, ela fica muito afiada. Então, não é bom. Ela tende a desfiar mais. Segundo, a pressão é do meu dedo na tesoura. E eu trabalho com a tesoura em pé. Ó, eu marco meu dedão aqui, de tanto pressionar. Mas, eu não vou fazer força no tecido. Eu deslizo o tecido aqui dentro. Tá? Pedro vai me xingar agora. Então, ele falou que agora que ele conseguiu eu inventei essa moda nova. No último festival lá de Campos do Jordão, essa história já tinha acontecido lá em Joinville. A gente acabou descobrindo, as meninas, na verdade, acabou descobrindo, que se a gente fizer de pedacinho, que nem eu tô fazendo aqui, em pedacinho, é mais fácil de você enrolar, ele desfia menos, tá? E é mais fácil de você limpar. Então, a gente chamou essa técnica de um, dois, três. Eu vou segurar meu cabelo, eu vou aqui, ó. Um, dois, três. Esse daqui, ó, desfiou bastante, tá vendo? Mesmo tecido, mesma trama, mesmo lado. É porque, na hora que eu dobrei e cortei, ele não tava tão... Eu não consigo alinhar todos. Ele foi tramado na máquina de tecer diferente. Isso, gente, não tem jeito. Você tá cortando a trama do tecido. Não tem como ele não desfiar, tá? Limpei, tá bonitinho. Eu vou precisar de cortar mais tecido mesmo, tá? Porque eu acho que a gente que vai ver é a dobra de novo. Tá, pega 30 centímetros pra mim, ou pega mais um metro e a gente corta de novo. Outra coisa. Eu não posso fazer força aqui pra abrir a trama, ó. Ela muda até de cor, ela até deforma o cabelo. Eu não posso fazer a força no meu tecido. Eu vou descer com o meu tecido aqui no dedo sem fazer força. Eu sempre falo que não pode doer a articulação do ombro. O ombro não pode doer, tá? Eu vou pedir pro Fernando, assim que ele voltar, pra ele... É o oito que você falou, né? Oi, amor. É o oito. Pode ser o oito, pode ser qualquer uma das cores. É que esse daqui não tá muito fora da linha, da máquina. Agora, acho que eu não preciso costurar. Ó, esse daqui, vocês percebem que na hora de dobrar ele e costurar, ele tá mais... Até mais larguinho aqui em cima e mais fininho aqui embaixo. Então, ó, eu venho aqui e vou limpando. Eu, particularmente, adoro fazer isso. É terapêutico. Quando eu tô cacheando o cabelo, se eu me dá um, eu sento... E vou fazendo. Por que que eu falei que o Pedro ia brigar comigo? Porque eu sempre trabalhei fazendo assim com ele, ó. Vou com ele todo de uma vez e limpo ele todo. Mas a técnica do um, dois, três, pra quem não enrolou nunca, é mais fácil, tá? Tá? Fernando, eu quero que você mostre pra gente, amor. Eu vou tentar ficar certinho aqui. Mesmo o cabelo grande, eu vou cortar ele depois pra gente trabalhar com ele. Eu quero que você focalize meu ombro, tá? Por que meu ombro? Eu não posso cansar. Se vocês observarem, eu quero que vocês observem o movimento da minha mão. Ele é curto. Ele não é longo. Se eu estiver fazendo assim, ó. Tem gente que faz assim. Não tá enrolando! Não tá enrolando! Não foi! Gente, não é isso, ó. Desfiou até mais. Porque eu puxei o fio de qualquer jeito. Eu larguei o fio pra lá. Eu joguei o meu cabelo. E não é assim. É com amor. Tá? Então, eu vou até arrumar ele de novo. Porque eu fui demonstrar o que vocês não podem fazer. De jeito nenhum. E observar no movimento. Tá? Então, ó. Tô com ele aqui. Pra limpar o outro aqui que desfiou mais. Tô com ele aqui. Eu vou com ele no movimento firme. Meu ombro não fica deslocando. Desfiou. Eu já limpo. Mas observe que a amplitude. Entende isso? A amplitude do meu movimento, ela é curta. Ele não é longo. Ele é curtinho. Curtinho, curtinho, curtinho. Esse chaveiro tá me incomodando. Tá? Ó. Daqui pra cá. Esse daqui, mesmo corte, mesmo tecido, não desfiou praticamente nada. Esse também não. Saiu só o fiapinho. É a mesma cor ou não? Pode ser, amor. Não tem problema. Dá a fita. Daqui pra cá. Não sei cadê a fita mais não, amor. Lá no quarto tem, guardana. Tá? Desfiou? Eu vou limpando. Cláudio, eu preciso enrolar desde a costura. Ninguém perguntou isso ainda, mas eu vou falar. Não, não precisa. Não, não precisa. Geralmente, a gente dá uma mão pra começar a enrolar. Por que uma mão? Porque é onde ele vai colado na minha cabeça. Essa parte eu não preciso enrolar. Eu vou colar no cocoruto, né? Na cabecinha da minha boneca. Então, eu não preciso enrolar essa parte. Desfiou. Eu já limpo. Tá? E a franja? Podemos ir pra franja? O Fernando saiu pra cortar o pano, gente. Daqui a pouco ele volta. Tem um monte pendurada lá onde fica as coisas. Ah, as linhas. Não sei se a telha de vocês sobe que tá métrica, mas aqui... Eu não tô. Deixa eu dar uma olhada aqui. Oi? Não, eu tô falando com as meninas. Deixa eu dar uma olhada aqui no nosso cabelo horrível. E a franja? Muito bem, Lourdes. E a franja? Aqui deu pra entender? Aqui deu pra entender, meninas? Deu. Tá? Tô indo aqui. Bora compartilhar, pessoal. Vamos, vamos bater aí a audiência. Quero ver... Ninguém com dúvidas aí, hein? Mandando coraçãozinhos. Tá? Ó. Me perguntou agora há pouco aí, sobre os kits dos cabelinhos. Quanto que dá pra fazer de cabelo? O kit cabelinho... Ah, o Sebastião mesmo, Cacau. O kit cabelinho, ele dá pra cinco bonecas. São cinco cores de... Cinco cortes de trinta centímetros. Tá? Oi, Clarice! Então, ó. Tá aqui. Estão vendo a sujeirinha que vai fazendo, né? A Jussara falou que não precisa cortar outro tecido, não. Amor, eu acho que ela desistiu. Ô, meu Deus do céu. Fernando cortou um de trinta aqui. Eu vou lá e eu mostro a dobra das duas. A franja, como é que eu enrolo? Eu vou enrolar toda a franja para o mesmo lado. Eu não posso enrolar uma pro lado e outra pro outro. E vocês observaram que eu cortei a franja primeiro, né? Por que que eu cortei a franja primeiro? Porque eu tinha apoio pra segurar o meu tecido. Deixa eu tirar o celular daqui, o tablet. Isso fica aí. Muito bem. Eu tenho apoio pra cortar a franja, por isso que eu cortei ela primeiro. E depois que eu vim pra placa, eu cortei o resto. Qual que é a cor desse tecido aí? É a cor oito, né? Mas tem o nome dessa cor aí ou não? É a coleção Hair Dolls cor oito. No site do Maluí, eles botam uns nomes que eu não sei. A cor dois é castanho. É um negócio muito esquisito. Eu peço pelo número. Pelo número. Hair oito, hair sete, hair seis, hair zero um, hair zero dois. Pede como hair. Tá? A franja, então, você vai enrolar toda pro mesmo lado. Então, ó, eu aperto aqui com o meu dedão e vou puxando. Eu puxo todas de uma vez. Pra enrolar tudo pro mesmo lado. Só que, ó, vocês percebem que ela não enrola todas de uma vez? Ela fica enroladinha só o da frente? Ó, ficou enroladinha só o da frente, certo? Esse que tá em pé, eu passo nele de novo. Aí eu venho passando. E o que ficou por último, eu passo também. É mais fácil eu fazer assim do que eu tentar pegar o primeiro, separar. Aí eu venho, pego o segundo e separo. Dá muito mais trabalho. Então, começa sempre desse lado. Puxando todos pra frente pro mesmo lado. Ó, e aí ele vai ficando bem enroladinho. Ele precisa ser fino, tá? 0,3, 0,4, ó. Tá vendo? Eu não corto ele grosso, eu corto ele fininho. E precisa estar bem enroladinho. Porque se não, gente, se ele não tiver, se ele tiver grosso e espetado, a hora que você vai colar na tua boneca, fica parecendo que ela tá de barba. E não que seja uma franjinha com os pelinhos caindo quando ela fez um rabinho e uma Maria Chiquinha, entendeu? Então, assim, cuidado pra não deixar, em vez de deixar ela de cachos, deixar ela barbuda. Com o negócio espetado. É, estão perguntando se tem como usar outro tecido. Nunca que você saiba, né? Não, então, é o que eu falei. Outros tecidos que não sejam tricoline, eu nunca usei. O tricoline, que não é dessa coleção, eu já usei com cola, tá? Eu nunca usei malha. Eu acho que tem gente que faz cabelo de malha, mas acho que corta e puxa com outra técnica. Eu não usei mesmo, tá? E a gente não trabalha com tecido, com elastano, né? Com unifloque, essas coisas. Eu não penso em outro tecido. Punho, sei lá. Qual outro tecido seria esse? Responde pra mim. Não, a pessoa não exemplificou nada. Só queria saber se tem, se poderia ser usado outro tecido. Porque acho que tem muita gente também que não encontra na cidade que eles moram, coisa do tipo, entendeu? Sim. Não, então, quem não encontra, faz ele com cola. A gente vai fazer, se não for essa semana, porque nós estamos na semana das costureiras. Eu tenho mais de 40 bonecas pra finalizar, gente, dentro de uma semana, tá? Pro nosso work free. 40 modelos diferentes. Então, vai ser 40 cabelos diferentes? Não, nem todos. Mas tem que botar cabelo em todas e vai ter bastante variação. Então, eu quero ver se quando eu for fazer cada uma, eu faço a dica do dia pra vocês. Tá? Pelo menos umas mais diferentes, assim, que a gente nunca tenha feito. Com cola. Amassado. Mas sempre com tecido. Então, ó, tô terminando de enrolar. E eu espero que vocês tenham entendido o processo deste cabelo. Na live de segunda, a gente fez a Marie e eu já tava com ele aqui, todo enroladinho. Hoje só tá um pouquinho, tá? Tava terminando de enrolar aquele dia, bato pra cair o que eu cortei aqui da minha fibra e estico ele. Também, gente, cortou o cabelo, não fica enfiando ele no saco, não fica enfiando na sacola, não fica amassando. Quanto mais você chacoalhar esse cabelinho, mais ele vai desfiando, tá? Chacoalhar que eu digo assim, amassar, dobrar, socar e colocar no... Mesmo dentro do kit. Então, o ideal... Ah, eu quero deixar vários cabelos prontos, Cláudia. Você deixa, deixo. Eu enrolo, preparo ele desse jeitinho, ó. E aí você põe dentro de um saquinho, ele em pézinho e guarda. Um saquinho de preferência, aqueles de... Celofane, mais grossinho, ou que eu embalo o próprio kit que vocês recebem, tá? Ele dá uma amassadinha, mas o cacho não desfaz e ele não desfia mais. É, tô perguntando as bonecas atrás de você. Acho que aqui tá a sua... Marie. Sua esquerda é a Marie e a do outro lado é a Melinda Costureira, né? Melinda Costureira, bonequinha no cabide, Melinda Tricoteira, Melinda Pintora. Tá? É, tô perguntando se tem kit e tudo mais. Eu acho que das Melindas acho que não tem mais, né? Tem de todas. Tem de todas? Eu acho que não tinha esgotado uma delas. Não, eu já refus. Fiz com outro tecido, mas já refus. Tecido bem bonitinho. E a Marie foi a que a gente fez na última live, né? Então, qual é esse cabelo aqui? Esse cabelo é aquele... Então, ó. Esse que a gente acabou de fazer era o que eu tinha 30 centímetros. Que é o que vocês recebem no kit. Tá, peraí. Faz bem devagar a dobra aí pro pessoal ver agora pra não ter erro. Um... Dois... Três. Seguro aqui nas duas pontas. Você vai... Tá. Então, peraí. Você vai dobrar na... No comprimento. O comprimento é o comprimento do que a gente já manda já, certo? Estou dobrando na largura. Na largura, ok. O comprimento é o que a gente já manda. Isso é bem... Eu errei o eixo, tá bom. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. O que a gente já manda que é 1,50, é isso? Isso. Gente, eu sempre comercializo ele pela largura toda. Porque nós vamos aproveitá-lo na largura toda. Tá? O que eu não posso fazer. Ah, eu tenho esse daqui, por exemplo. Tá? Eu vou pegar um pedaço desse daqui na altura. Aí eu vou pegar esse daqui na largura. Aí eu vou misturar com o outro no comprimento. Aí ficou um quadrado. Eu vou lá e põe ele enviesado e arrumo ele aqui. Isso não enrola, gente. Não enrola. Tá? Deu pra entender aqui? 30 centímetros. Dobrei em três. Na máquina. Franja de três centímetros. Franja restante do cabelo. Esse daqui. O meu 70 centímetros. Eu cortei ele no meio, na altura do 70, dobrei ele em três também. Tá? E dobrei ele aqui no meio. Então, aqui tá em três. Isso é a medida que vocês veem no projeto. 70 por 25, três vezes. Aqui, 30 por 50, três vezes. 30 de altura, 50 de largura. 70 de altura, 25 de largura. Tá? Dobrei. Vou na minha máquina, passo uma costura no meio. Ela é meu guia. E aí, eu vou cortar. Eu gosto de cortar ele, também aqui, alinhando pela dobra. Não pela orelha. Sempre pela dobra. Tá? E eu corto ele as seis camadas de uma vez. Tá? Então, a gente vai precisar colocar um pouquinho mais de força. Aqui na dobra, eu já até gosto de refilar, pra na hora que eu for enrolar, eu perdi o cortador. Pra na hora que eu for enrolar, a dobra eu tenho que abrir, senão ela não enrola. A Cláudia Ramos tá com a dúvida de onde é a altura e onde é a largura. Eu também... A altura é o que a gente compra. Um metro, 70 centímetros, 30 centímetros. Cláudia Ramos, mas mesmo assim eu não sei. A orelha. A orelha sempre é a altura. E a medida de uma orelha. Orelha é o fiapadinho. A outra orelha é a largura. Então, meu braço aberto aqui, ó, meninas, é a largura. Tá? De orelha a orelha. Aqui, ó, minha mão. Tá? E aqui, o que eu comprei, 30 centímetros. É a altura. Tá, mas o que normalmente a gente vende, na verdade, é... Ou de um metro. Um metro, exatamente, um metro. Ou cortes, cinco cortes de 30 centímetros. Tá, vamos devagar. Um metro, quando você vai no site, pessoal, você tem lá a coleção hair. A coleção hair a gente só vende de um metro, tá? Esses 30 centímetros que a Cláudia tá falando é o kit cabelinho, que vem todas as cores. Que dá pra um cabelinho, um cabelo de boneca, cada cor. Então, é isso que ela tá falando, tá? O que vocês compram é o um metro. Então, o que ela tá mostrando agora pra vocês não é um metro. É um... Já cortado, já em 30 centímetros, que seria o tamanho pra uma boneca. Tá bom? Tô mexendo com vocês aí. Vocês tão vendo eu fazendo arte? Bora compartilhar, gente. Bora compartilhar. Pedro, meu vivezinho. Vamos lá, lá, lá. Bora compartilhar. Ufa! Gente, marca quatro amigas aí. Ensina a fazer o cabelinho. Todo mundo tem dúvida. Não, a altura não é igual ao largo, não, Maria. A altura é o quanto você compra na loja. Tá? Ou o comprimento, né? É de orelha a orelha. Na verdade, comprimento é... É igual a altura. É, comprimento é igual a altura. Tá? E a largura é a medida de orelha a orelha. Tá? Deu pra entender? Meninas, parece que sim. É, tem bastante gente perguntando... Oi, Camilhani! Bastante gente perguntando ainda qual que é esse tecido. Esse tecido é a coleção Hair, que tá no nosso site, que também, que é feito de tricolino e 100% algodão. Ok? Gente, então vamos voltar aqui pro nosso cabelo com... Sem franja. Tá? Porque ele tem umas especificidades. Então eu refilei ele aqui, eu vou cortar seis camadas do tecido de um em um centímetro. Pessoal, mandem as suas dúvidas, esquece a live pra vocês tirarem todas as dúvidas sobre cabelinho, hein? Essa live vai pro YouTube depois, vai ser uma referência que a gente vai usar aí pra todo mundo que perguntar sobre o cabelinho. É esse vídeo que a gente vai referenciar daqui pra frente. Então essa é a hora de vocês tirarem todas as dúvidas. Quanto mais perto eu chego da costura, melhor fica os meus fios. Eles ficam mais soltos. Não fica com aquela placa reta de tecido aqui no meio. Tá? Então aqui, se quiser depois, pode até refilar e vir com a tesoura deixando ele bem pertinho. Amor, explica... Esse aqui... Esse aqui não tá costurado, né, Otá? Não. Então explica de novo mais uma vez, depois você terminar de cortar aí a dobra. Pra não ficar dúvida aí. Acho que eu vou começar a mandar os cintos dobrados em três, ó. Com a costura. O que vocês acham, gente? Mandar os cabelos com as costuras já? Cortes pras bonecas na medida? Pô, não é uma ideia ruim não, hein? Tá? Cortei. O que que eu falei aqui? Até o fim, Eliana, quanto mais próximo da costura, melhor. Aqui tá na dobra. Isso daqui... A Elenice falou que não tem kit cabelinho na loja, amor. Deixa eu ver. Pera aí que o Fernando já vai ver, porque a gente tem sim. Às vezes esgota e o site não notifica, a gente fica meio sem... Sem saber, meninas. Tem sim. Tem, tem sim, tá? Vou postar aqui no meu pessoal. Calma, podemos fazer também uma laje, uma laje de cabelo de lã e de feltragem. O que que eu tô pensando agora, meninas? É... Como eu tenho muita boneca pra montar, pro workshop free... Aliás, depois eu vou falar um pouquinho do workshop free. E... E aí eu vou montar boneca com cabelo de lã, essas coisas. Eu tô pensando em fazer uma dica do dia, uma live rápida, não ensinando a boneca. Mas colocando o cabelo em cada uma delas. O que que vocês acham? A Fátima que é costurada, sim. Cortado não, Joana. Você me mata, pelo amor de Deus. Claudinho tá aí cortando, já pensou, coitadinha da coleguinha. Tá? Aqui, o que que eu gosto de fazer, então? Eu preciso garantir que quando eu for colar na minha cabeça, ele esteja distribuído tanto certo de um lado, de outro. Então, eu abro ele aqui e eu vou alinhavar aqui no meio. Eu tirei todas as minhas agulhas e coisas daqui, que eu falei, não, não vou montar boneca hoje. Mas eu vou ver se eu acho, gente. Achei uma agulha grossa, que só vemos. Só pra explicar, então, esse outro cabelo que você fez antes aqui é cabelo com franja, certo? Certo. E esse que você vai fazer agora é cabelo sem franja. Sem franja. Tá. Quem pediu bastante essa semana aí, pra mim, ah, faz um cabelo pra eu deixar solto, faz um cabelo pra eu deixar solto. É esse que nós vamos fazer agora. Peguei uma linha e uma agulha, tá? Passei aqui a minha poliamida, essa é a marrom, a gente não tem ela no site, pede pro Fernando cadastrar. Oxi. A marrom. E aí, eu vou alinhavar, ó, aqui em cima da minha costura. Eu já divido esse cabelo. Essas foram as últimas invenções, viu, meninas? Antigamente era diferente. Tá? Você vai... Vou puxar aqui. E vou dar... E vou arrematar. Pontinho aqui de arremate, ó. Puxo bem ele, deixo... Quanto mais fininho ele ficar aqui, por isso eu não posso fazer uma linhava muito pequeno. Senão, ele não fica estreito. Mas, quanto menorzinho ele ficar aqui, melhor, tá? Gosto de voltar com ele pra cá. Nunca gosto de cortar essa linha muito perto do meu nó. E aí, eu venho e corto ela um pouquinho pra cá. Tá? Com isso, vê se vocês conseguem perceber que eu tenho, tipo aqui, uma peruquinha. Eu vou pegar a nossa Anne. Acho que é a Anne que tá ali. Que é o... Eu já deixei ela preparada aqui pra gente fazer o rostinho bordado, tá? Mas eu vou pegar ela de modelo hoje. Esse não vai ser o cabelo dela. Mas, ó. Fizemos isso daqui. Eu venho com ele aqui. E vou colocar o cabelinho nela. Esse é um cabelinho que dá pra gente deixar solto, tá? Dá pra colar aqui no topo. Dá pra fazer vários penteados. Dá pra colocar chapéu, dá pra colocar tudo. Como é que nós vamos fazer com esse cabelo? Deu pra entender aí, meninas? Essa colocação, essa visualização. Tá pronto. Só pra confirmar, então. Esse que é esse cabelo sem franja, então, você não costura na máquina. É só alinhavar. Costuro. Eu costurei na máquina, sim. Passei a costura no meio. Ó, inclusive aqui é o ponto da máquina. Não é o meu alinhado. A costura da máquina, ele é meu guia. Tá? Eu não vi se costurar isso daí. Mas eu costurei. Se você voltar live depois, meu amor, você vai ver que eu costurei. Ah, não. É verdade. Você costurou. É que você costurou os dois, né? Eu costurei um. Depois eu costurei o outro. Marquei ele no meio. Vinquei, ó. Não, é tudo bem. Entendi. É que tá meio... Ficou confuso. Porque pra mim, até agora, você tá fazendo um cabelo só. Não, eu costurei os dois já pra gente não precisar mexer na máquina de novo. Porque a gente não tem muito espaço aqui, então a gente tem que dar uma apertadinha. E essa máquina é grande, grande, grande. Podia... É legal. Então, Ana Maria, eu tô pensando em dar aula de penteados. Mas como ele é mais demorado, cada dia fazer um diferente. Entendeu? Tá? Gente, hoje é um dia pro nosso bate-papo. Isso. Costurei logo depois do outro, Andréia. Tá? Então, eu dobrei aqui e costurei a linha V. Feito isto, meu apliquezinho, minha peruquinha estando pronta, eu vou enrolar ela. Então, eu estico sempre ela sobre a mesa. A Ju, a Ju Feitosa, tá perguntando como é que... Se quiser prender, como é que faz? É, costurar na boneca? Acho que sim. Prender com... Geralmente eu colo, tá? Mas você pode costurar também. Mas você vai prender pelo topo. O que você precisa saber? Como você vai enrolar esse daqui? Então, assim... A arte de enrolar cabelos, meninas, eu sempre falo. Sabe aqueles tapoer grandão que a gente tem? Aquelas bandejas de prástico que a gente põe de vez em quando pras crianças tomar lanche? E o meu menino adorava comer aquilo lá. Arrumava tudo, levava pro quarto. É, meu menino de 23 anos. Então, põe sempre em uma superfície plana. Não precisa estar na régua ou, ai, quero assistir a novela. Pega uma... Eu tenho 25 mil caixas organizadoras. Pega uma tampa grande, põe em cima da caixa e deixa ele esticadinho. Não deixa ele no colo, não deixa ele solto. Não deixa ele sentar sobre uma tampa de plástico que ele desvia e vai sujando tudo o seu sofá e seu tapete. Então, assim, cuidado, tá? Outra coisa, eu não vou enrolar ele desde aqui. É a mesma regra que nós falamos, tá? Do outro. Essa parte aqui, essa uma mão, é o que eu vou colar na cabeça. Então, eu vou segurar com a mão direita, pressionar o meu dedo com a mão esquerda e vou com ele até o final. Tem dificuldade de vir com ele até o final? Seguro e venho. Um. Dois. Três. Desfiou. Limpei. Se você quiser amarrar, fazer um rabo de cavalo, dá pra fazer com esse cabelo sem franja aí? Sem franja é mais difícil. Mas eu fiz alguns penteados. Pega aquela ali, aquela ali pra mim, moço, fazer por favor. Nossa. Ô, gente, se a gente chegar em 600, o Fernando aparece. Não. Aparece. Ó, essa daqui eu fiz tipo um rabinho, ó. Tá vendo? Pera aí. Aqui pra cima, tipo um coque, tá? Tá dando pra ver? Sim. E ele é um cabelo sem franja, tá? Essa daqui é um exemplo de uma boneca com cabelo sem franja. Ah! Bom, tem muita. Tenho bastante anos sem franja com vários penteados. A Cal tá perguntando se a tesoura pra enrolar o cabelo tem que ser uma tesoura específica. Cal, eu gosto dessa que eu estou trabalhando agora. Eu tinha uma outra que eu parei de achar ela, que eu chamava de tesourinha do cabelo. Essa agora é a nova tesourinha do cabelo. Tá? A gente tem ela no site. Ela não é cara. Ela é micro serrilhada. Tá? E aqui, quando você passa o dedo, ele não é um afiado que corta. Mas ele tem uma rigidez. Ele tem uma... Rigidez não. Ele tem uma... Uma certa lâmina, digamos assim. Uma certa... Como é que fala isso, amor? Tipo uma navalha cega, digamos assim. Ele é quadradinho. Ele não é redondo. Tá? E aí, eu vou enrolar todos os fios do meu cabelo, fio por fio. Vocês vão ver que tem uns. Agora, eu vou enrolar, geralmente, na velocidade que eu trabalho. Vocês irem vendo. Tem fio que quase não desfia. E tem fio que vai desfiar mais. Essa... Bençoada dessa... Por que que eu coloquei o chaveiro aqui, meninas? Eu vou ter que trocar. Ele tá me incomodando. Pra marcar qual é a tesoura boa que eu tenho pra cortar o cabelo. Porque eu já uso ela pra limpar também. Então, essa tesoura eu só deixo pra cortar. E pra enrolar. Como nós usamos bastante no festival, eu tenho elas pra... Que eu impresso pra usar no work. Então, eu separo uma pra mim. Aí, eu marquei ela e ela tá batendo. Mas eu já vou arrancar isso daqui daqui, que já tá me deixando maluca. Ó, esse daqui já desfiou, saiu aqui na minha mão. Tá? É muito gostosa a tesoura, Rita. Então, não sei se eu já despachei pra você. Mas ela é muito, muito, muito gostosa. E ela é micro serrilhada, você já tira o desfiado. Eu só vou tirar esse negócio daqui, gente. Pelo amor de... Deus. Você faz uma live de rostinho agora. Só que rostinho é uma coisa que você faz praticamente toda live, né? É, e eu tenho lá no YouTube uma aula só de gabarito de rostinho. Acho que foi uma das primeiras dicas do dia. Que nós fizemos a boneca negra, fizemos a boneca Anny. É, mas essa do gabarito, você só ensinou como é que faz a... Como é que usa, né, o gabarito. Mas eu acho que eu tenho outras. Não, eu gostaria de pintar o rostinho. Não, mas é o que eu falei. A rostinho é uma coisa que a gente faz por causa da live também. Alete, você encontra projeto... Projeto também, não é só kit, não. Marcia, você tá empolgada. A gente não chega em mil, não. Nosso público é quinininho, gente. Casinha é pouco conhecida. Não que nós somos novos, viu? Eu faço boneca desde 2008. O ateliê tá aqui. A casinha de boneca existe desde 2011. Começo a dar aula em 2012 e a fazer evento, feiras. Acho que em 2012 ou 2013, não lembro. Fernando, é pra você fixar o site da casinha. É a Karen, filho, pra que eu vou colocar aqui? Isso. Márcia Neves, vai pro YouTube sim, tá? É, todas as nossas lives vão pro YouTube. Às vezes demora um pouquinho, mas vai. Sempre vai. O que que tava irritando, Regina? Você... Ah, o chave... Não, tava. Tava ficando louca já. Esse chaveirinho batendo aqui, gente. Me pediram hoje pra eu mostrar um pouco da casinha. Eu vou mostrar, tá, gente? Não vai ser hoje, não. Mas sábado eu prometo que vai ter surpresa pra vocês. E domingo também. Vai ter uma live surpresa no sábado e outra no domingo. Os da Alice, das Alice de lã, Stephanie. Você tá perguntando? Aquelas antiga... Qual Alice? Das Alice... Ah, das Alice do alfineteiro? Vixe. É, alguém pediu mais cedo aí também pra você mostrar o cabelinho de uma boneca pequena, tipo a da Xícara ali. É, ela tá tão feinha. Não, eu digo, mostrar como é que faz, entendeu? Sim. É, a Xícara nós fizemos um live dela. Mas a gente vai fazendo. Mas você chegou a fazer o cabelo dela na live? Fiz. Fez? Mas então, só procurar aí, gente. A live da Xícara aí tá lá no YouTube. Fiz sim, a costureirinha na Xícara. Ó, quando a gente alinha ele na dobra, ele tende a desfiar menos. Só porque eu falei, peguei um que tava mais torto, é que ele desfiou mais, tá? Gente, bora bater papo. Tá? Fala pra mim dúvidas, 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 dúvidas. Que bom, Carl, que você vem conhecer. Eu não vejo a hora de chegar 24 de abril pra gente tá junto. O pessoal tá perguntando onde é que tá salvo os projetos free. Coloquei o link da loja agora há pouco aí. Procura aí nos comentários que tá fixado. Os projetos free, se você entrar no site, tem lá as categorias de... As categorias da loja. Então, tem lá projetos digitais, kits e tudo mais. Você vai em projetos... Quando você clica em projetos digitais, ele abre outras categorias. Dentro de projetos digitais, você vai ter gratuitos. É lá que tá. Explica mais devagar. Eu vou colocar o link, mais fácil. Isso, melhor. Deixa o link aí de projeto free. Tem vários projetos free, meninas. E no canal do YouTube. A gente não tem patrocínio, tá? Mas tem todas as aulas que eu fiz no Ateliê na TV. Condutã. E tem todas as lives, desde quando eu comecei a fazer as lives abertas. E as dicas do dia. E tem alguns vídeos que não tem lá, que tem no Bonecando na Casinha. Que a gente ainda fazia mais amadora ainda do que hoje. Que a gente não sabia salvar. Bonecando na Casinha. Bonecando na Casinha tem vídeo da Ana também. Só que não tá salvo no meu celular. Só tá salvo no Facebook. Eu não consigo postar no YouTube. Não, mas acho que você consegue baixar o vídeo do Facebook. Será? Sim. Porque lá tem. E eu queria disponibilizar uns outros também. Que eu não tenho salvo, mas que tem alguns grupos. Chega a 600, o Fernando vai vir me dar um beijo online. Só pra ele aparecer. Será que ele não quer aparecer? Eu tô quase acabando, meninas. Vamos ficando aí. Perguntaram muito ao longo da live. Perguntaram agora de novo como é que funciona o WorkFree. E datas e locais. E etc, etc. Tânia, eu devo ir pra Florianópolis em junho. Eu já teria ido, mas por conta do Covid-19 ficou pra junho. Tá bom? O Fernando tem que estar mais descontraído. Fernando. Meninas, o que é o WorkFree? O WorkFree é uma proposta diferente. Que eu nunca tinha feito, tá? Onde você não tem um valor de workshop. E você não vai mudar. E você não vai montar uma boneca estruturada. Eu estou lançando mais de 40 bonecas. O que é boneca estruturada? Colocar a sola do pé. Deixa a boneca dura. Faz não sei o que. Faz não sei o que lá. Ah, fica 14 horas pra montar a boneca. Não, o objetivo não é esse. Eu vou ter kits de bonecas a partir de 45 reais, tá? E você pode montar quantas bonecas você quiser. No WorkFree você paga só o seu kit, tá? Então, se você montar uma boneca de 45 reais e quiser ir embora, aprendeu, vai embora. Se você quiser montar 10 de 45, monta 10 de 45. Você vai determinar quais bonecas você quer montar e quantas bonecas você quer montar. Não tem hora pra acabar. Só tem hora pra começar. Eu tô pedindo, eu tô estipulando o máximo de 12 pessoas por dia, tá? Porque é onde cabe na minha mesa confortavelmente, assim, e onde eu consigo dar atenção pra todo mundo, tá bom? O objetivo é aprender, fazer e montar. Então, todas têm as pernas molinhas, tá? Porque as meninas falam de boneca molinha, boneca de pendurar, boneca de sentar, boneca pra criança brincar. E tem de todos os tamanhos e de todas as cores e jeitos. Tem mais country, tem mais romântica, tem mais bebê, tá? Kátia, vamos marcar. Vou sim. Eu quero viajar ao Brasil levando o WorkFree, que é uma outra proposta. O que nós vamos ter, tá? É, em junho, em julho, provavelmente, no início de julho, é o Work Solidário, tá? Que aí faz parte do projeto das Cidinhas e Naninhas, que eu devo fazer só aqui em Campinas, onde você vai doar um metro de tecido, tá? Ou enchimento, ou um brinquedo em bom estado, e vai montar uma boneca e vai levar pra você, tá bom? Provavelmente, a gente vai montar uma Cidinha. Ou como as meninas do Rio sugeriram, você vai montar... A gente vai ter dois kits de Cidinha, um você monta e deixa pro projeto, e a outra você leva pra casa, tá bom? Então, esse é um outro... Não é o WorkFree esse. Esse chama-se o Work Solidário, mas eu ainda não lancei ele, tá? Por enquanto, tamo com o WorkFree, tá bom? É, dúvida. Os cachos não se desenrolam com o tempo, não? Não, eu tenho boneca desde 2012 com os cachinhos assim. Às vezes, eles ficam um pouco mais murchinhos, se tá com muita umidade. Mas assim, todas as bonecas do ateliê que eu fiz nessa técnica, os cabelos estão enroladinhos até hoje, tá? Essa daqui que eu mostrei agora, ela tem... Não é a maior que eu tenho, não, tá? Essa eu acho que é a régua de cinquenta... Ela tem uns cinquenta e cinco centímetros. Eu tenho boneca de até três anos. Essa é a Monique. Ela é da Ciranda da Boneca agora de... Abril. Ah, você vai lançar lá, então, ainda. Junto com a outra que eu vou lançar. Oi? Você vai lançar lá, então, ainda. Sim, eu fiz ela no festival e eu vou lançar junto com ela a outra boneca do mês, tá? Que a gente tá concluindo essa semana também. Essa é uma boneca nova e ela não faz parte do Work Free. Estou perguntando quais são as bonequinhas sentadas ali atrás. São as cidinhas, tá? São as cidinhas. Aquelas duas são as cidinhas. Vou botar elas aqui. Tinha três, o Laércio já levou a que ele fez comigo. Nós vamos fazer mais, 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 mais. Tá? Exatamente. Depois que enrolou o cacho, já era. Eu nunca tentei passar pra ver se desenrola, viu, gente? Tem gente querendo que você vá pra Passo Fundo, lá no Rio Grande do Sul. Bora! Vamos marcar. Gente, forma uma turminha aí pro Work Free que eu vou. Agora eu sou uma pessoa que não dá mais plantão. Não durmo no meio da festa do aniversário mais, tá? Que agora eu durmo toda noite. Entendeu? Tem o Work Free agendado no Rio de Janeiro, tá? Em maio e aqui em Campinas, em abril. Depois devemos ter em junho, em Florianópolis. Brasília, tá? Brasília talvez seja em maio ainda, tá bom? Cláudia Pinheiro, tem o projeto e o kit da pintora, os dois, tá? A Raquel tá perguntando como é que enrola as mesmas pro tecido engomado com cola. É do mesmo jeito, né, ou não? O mesmo jeito. O mesmo jeito que você vai fazer. Ou você amassa e não enrola, tá? Mas a gente... Eu vou trazer um pouquinho pra vocês desses tecidos. É que eu morro de dó de infeis aqui na cola, gente. Mas, ó, a Ana Paula pediu pra você aparecer, pra as meninas te conhecerem. Não, tá todo mundo pedindo, mas... Eu acho que você tem... Se a gente ganha em 700, eu apareço, tá? 600, amor. Ah, 600. Você é tão lindo. 600 já chegou hoje, só que já baixou, então... Você é tão lindo, eu te amo tanto. Verdade, a Margarete fez a boneca Monique. No Rio de Janeiro, Solange. Vai ser em Copacabana. Três dias. Laura, de onde você é? É muito longe de Campinas? Tô querendo que você vá em São Paulo também. Então, tá vendo, Cátia? A Magali contou da festa do meu aniversário. Agora eu já não... Agora eu já não durmo mais, gente. Não dou mais plantão noturno. Já fico o dia inteiro acordada. Ó, vou dar uma arrumadinha aqui, só pra vocês verem como é que ele tá ficando. Ó, aqui na metade. Vamos ver se a gente se organiza pra fazer em São Paulo. É que, na verdade, a maioria das meninas de São Paulo preferem vir pra cá. Porque a gente não tem hora pra terminar, né? A gente fica aqui na casinha dormindo. Tem até sofá agora, viu, gente? Vai sim. Eu tenho certeza que o coronas, Marilene, até lá, nos próximos 15 dias, a gente já deve estar com... Uma diminuição nessa... Nossa senhora, virulência dele. É. A gente espera, né? É o que a gente espera, né? Em Brasília vai ser com a Andressa. Cadê a Andressa? Andressa em Taguatinga. Tá? O que mais, meninas? Americana é vizinha, Ju Feitosa. Tem que vir no Work Free. É uma excelente oportunidade. Tá? Tá vendo? Olha, eu queria beijo, né, gente? Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Moço não quer aparecer. Não sei por quê. Eu posso te dar um beijo. Só não precisa ser um beijo na frente da câmera. Tá bom. Não, eu sei que você me dá beijo fora da câmera. Muitos, por sinal. Vou voltar aos anos 50, né? Beijos apaixonados. Não, tá bom. Eu só queria que as meninas te conhecessem. Tão lindo. É, tão lindo. É sim, amor da minha vida. Lindo de morrer, literalmente, né? Vai que você beia esse menino. Tá? Meninas, eu continuo enrolando. Fala pra mim se a gente pode terminar por aqui. É, não precisa engomar esse tecido, não. Tá? Ô, Su, vamos montar uma turma aí em São Paulo. Pra fazer o work free. Perguntou várias vezes o quê? Tereza, aqui. Pergunta pra mim de novo. Que eu consigo agora. Tô, mãe da boneca. Você acha que você falou, né? Ah, eu falei. Ela tem mais ou menos 55 centímetros, Tereza. Essa é a boneca. Tá? Vou botar ela aqui pro Fernando dar um zoom na minha placa de 57. A cara, a gente defendendo. Puxa saco. Ó, minha placa tem 57. Ela tá aqui mais ou menos nos 55 centímetros. Tá bom? Eu não tô com medo do corona, não, Marilene. Tô de boa. Ai, que legal, linda. Vai lá perto da Andressa. Tá? Mas eu tenho umas boneconas bem maiores. Bem maiores. Aparece, Fernando. A Karen colocou posto pra casa dela. Que tecido é esse que você não precisa engomar? É o nosso tecido coleção hair. Cláudia Figueiredo. Tem lá no nosso site. Tá? Tô terminando aqui. É. Depois que você terminar, faz mais uma vez, mas bem devagar, tipo, igual lesma mesmo, a dobra do tecido. Tá. Vou fazer. Eu vou deixar aqui, então. Talbaté. Dá pra ir sim, Simone. Tá? O Arquifri, meninas, precisa de pelo menos umas 10 meninas pro estado de São Paulo, umas 20 meninas fora. Tá? Pelo menos uns dois dias. As 10 pessoas por dia. Tá bom? Essa é a Janome Horizont. Luciene. Tá bom? De novo, de novo, de novo. Ai, que lindo. Largura do tecido. Ele tem quase a minha. E vamos lá, passo a passo, tá? A largura do tecido. A largura do tecido, qual que é? 1,50. 1,50. Certo? Certo. Eu vou mostrando, você vai falando. De braço a braço a braço é? De braço a braço é a largura do tecido, que tem 1,50. O comprimento ou altura, depende de como é que vocês enxergarem aí, é a parte, é o que vocês compram, certo? Então, isso, essa medida que a gente tá mostrando aí pra vocês é 30 centímetros, mas o que vocês compram no site, a medida mínima da coleção hair é 1 metro. Ou 5 cortes de cores variadas. Eu ia chegar lá, calma, eu ia chegar lá. Da coleção hair é 1 metro. Do kit cabelinho, que é um outro item que a gente tem na loja, já vem cortado em 30 centímetros, que é isso que a loja tá segurando aí. São 5 cortes de 30 centímetros, um dos 5 uma cor diferente, tá? Prossiga. Então, você recebeu ele desse jeito na sua casa, 5 cortes desse daqui, um de cada cor. Pera aí, só um minutinho, alguém tá perguntando aqui, a Jacalina tá perguntando, você corta o tecido na altura? Como assim, corta o tecido na altura? Não entendi. Eu também não sei se eu entendi. Alguém perguntou mais pra trás, agora que eu tô lembrando também, já faz uma meia hora, já alguém perguntou se você costura na altura, eu também não entendi o contexto. Tá, então vamos lá, vamos repetir. Ó, eu cortei, a altura dele é o quanto eu tô cortando, então esse daqui tem 70 de altura pela metade da largura, tá? E esse daqui tem 30 de altura pela largura toda, 1 metro e meio, tá? E aí eu vou dobrar ele em 3, que vai dar aproximadamente 50 centímetros. Isso, 50 centímetros. 1, 2, 3, pronto, acabou. Ufa, pode respirar. É simples, meninas. Esse tecido, esse tecido, esse cabelo que é com franja 30 por 50, você tem que enxergar a orelha dele dos dois lados, tá? O corte na tesoura, na tesoura, na placa, pra ele enrolar, tem que ser paralelo. Paralelo é uma rua atrás da outra, então tem que ser do ladinho, assim, ó, vindo aqui de carreirinha, filhinha indiana, paralelo a orelha, tá? Deu pra entender? A Cal está perguntando se o corte é paralelo a orelha do tecido. Sim, o corte é paralelo a orelha do tecido. Paralelo a orelha, paralelo a orelha, paralelo a orelha, paralelo a orelha, paralelo a orelha. Vamos fazer um sabinho, é paralelo a orelha, paralelo a orelha. O que é que é paralelo, gente? É assim, ó, assim, tecidinho, pá, 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 pá. Não posso cortar ele na transversal, porque senão ele não enrola. Mostra pra mim o que é orelha, hein? É esse desfiadinho. O que é que é a orelha? É onde vem o desfiadinho, tá? Então aqui, paralelo a orelha. Então tem que ser paralelo ao desfiado, sempre. Tanto aqui, quanto aqui. É, explica o que é a orelha com tecido desdobrado, só pra gente ter certeza aí. Aqui eu tenho a orelha, eu tenho 70 centímetros de altura. Isso é a orelha. Tá, e 70 centímetros seria o que a pessoa estaria comprando no caso, certo? Isso, peguei ele, cortei no meio. Mas tem um metro e meio aí ou não? Não. Tô falando. 70 por 70. Peguei ele, cortei no meio. Isso foi a primeira parte da aula. E dobrei ele em três. Tá? Marquei o meu meio, dobrei em três, bem alinhadinho. Marquei ele aqui. Costurei. Alinhavei. Esse é pro sem franja, certo? Cortei. Esse é o sem franja, ele vai ficar assim. Tá, e esse que tá embaixo aí é o com franja. E esse daqui com franja, que é essa largura aqui, vai ficar assim. Certo, aí a pessoa teria que passar a máquina aí, o... Tira aí, tira esse tecido de cima. Isso. Na franja de três centímetros. Três centímetros. Foi o que eu fiz, você vir com a máquina, com a câmera ali em cima pra mostrar a marcação na régua. Ó, gente, agora até eu tô com as aprendidas nesse negócio, hein? Se vocês tiverem com dúvida aí, se vocês tiverem com dúvida aí, não fala. Paralelo à orelha, 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 paralelo à orelha. Ó, como é que eu vou cortar? Paralelo à orelha, paralelo à orelha, paralelo à orelha. Não consigo nem falar mais rápido. O rio de mafoca é trava-língua. Trava-língua. Tá bom? Meninas, eu acho que por hoje é só, estamos terminando. Tá? Franja de três centímetros, Cátia. Tô dando uma olhada aqui, tá bom? Quando eu olho pra lá é porque eu tô olhando a hora. Tem um relógio que fica ali, tá? Espero que vocês tenham gostado, que tenha ajudado a tirar as dúvidas. Esse vídeo vai ficar salvado. Salvado? Esse vídeo vai ficar salvado. Salvo. Salvador. Salvador. A Karen mandou você me desligar. Esse vídeo vai ficar salvo. Tanto na nossa page, quanto lá no YouTube. Tá? Lá no YouTube. Volta ele. Põe no começo da live. Eu mostrei você recebendo tecido com um metro na casa de vocês. Eu tô olhando pra lá em vez de olhar pra cá. Você recebeu tecido com um metro na casa de vocês. Como é que você tira três cabelos? Dois sem franjas e um com franja. Cláudio, se eu quiser tirar tudo com franja, corta de trinta em trinta centímetros e dobra assim. Não tem problema. Tem muita gente perguntando ainda de novo. Vamos falar mais uma vez. Qual é esse tecido? Beijo pro Mato Grosso, Genilda. Beijo, Amanda Steak. Saudade do Rio. Preciso vir aí também fazer work free. Posso falar? Pode. Qual é esse tecido? Respondendo mais uma vez. Esse tecido é coleção Hair Cláudio Figueiredo. Ele é feito de tricoline 100% algodão. Se você não quiser comprar coleção Hair, pode comprar tricoline 100% algodão também. Mas aí a gente não pode garantir que vai enrolar exatamente como tá enrolando aqui. Aí você teria que engomar e fazer o que a gente falou mais cedo na live aí. Tesoura tem 17 centímetros e meio, tá? Ela é daquela menorzinha. O projeto das cidinhas, ele é free. O kit eu não pensei em pôr pra vender, tá bom? A ideia não é ter kit de cidinha pra vender não. Tá? É pra você fazer com o que você tiver. Bonecas pra doação. E pra você. Tecido de cabelo eu vou levar pork shop do Rio sim, Cláudia Ramos. Vou levar bastante. Se Deus quiser e não tiver acabado lá e já tiver em reposto. Pode fazer dois de 35 e um de 30. Pode fazer três de 30, Núbia. E pegar 10 centímetros, cortar duas tirinhas de 5 e fazer alicizinhas. Ou então fazer as marias chiquinhas do nosso porta tesourinha. Glória falando. Fernando aparece. Beatriz, tenta fazer. Timberman, canhota. Tenta fazer um, dois, três. Outra coisa, vou pedir pro Fernando mostrar aqui. Meninas canhotas, o que que nós fizemos no outro? Eu vou tentar mostrar. Segura aqui com essa mão. As meninas seguraram e trouxeram o tecido, ó. Desse jeito. No festival, Beatriz, tinha bastante... Sempre tem, em algumas turmas, bastante meninas canhotas. Então, o que que elas fizeram? Elas travaram a mão e trouxeram o tecido. Tanto do lado de cá, com a mão esquerda. Tá? Tá dando pra ver, Beatriz? Não desliga, não. Desliga, não, Cacá. Ó, tu tá animadinho? Eu vou encher corpos até uma da manhã. Ó. Tanto você segurar com a mão direita e trazer o tecido com a mão esquerda. Também. Essa é minha mão... Eu sou... Destra. Destra, né? Mas um jeito é você mexer o tecido e não o pano. Pra ver se você consegue enrolar. Que sorteio, Laércio? Vou sortear uma boneca pra você encher. Ai, eu... Ó, gente. A gente achou melhor não fazer sorteio hoje. Porque, como eu falei mais cedo aí, a ideia desse vídeo é ser uma referência, tá? Pra... Assim, a gente tava tendo muita dúvida com relação a cabelinho e tudo mais. Então, a gente... A nossa ideia é sempre... Passar o link desse vídeo pras pessoas que tiverem dificuldade com cabelo. É... Mas amanhã a gente tem live e amanhã vamos ter sorteio. Sim, sim, sim. E tragam bastante gente pra essa live. Quanto mais gente... Quanto mais gente, mais sorteio. Se a gente bater mil, eu sorteio o kit da boneca, hein? E eu apareço também. Vem aqui hoje? Não, só amanhã? Não, só amanhã. Hoje não. Então tá bom. Meninas, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Amanhã à tarde tem dica do dia. Tá? Tem tanta coisa pra eu ensinar que eu já nem sei o que nós vamos fazer amanhã mais. Amanhã à tarde tem dica do dia. E à noite nós temos... Cecília Costureira, tá? Esse cabelo eu acho que eu já vou até preparar e deixar pra ela amanhã. O que vocês acham? Vou terminar ele e já vou deixar ele pronto, tá? Cabelo da Cecília é de franja. 30 centímetros pela largura. Já vou deixar ele pra amanhã. Tá bom? Um beijo. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau gente, boa noite. Tchau.